Olá, está começando mais uma edição de Plenárias, onde você confere os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Hoje em destaque as sessões dos dias 1º, 2 e 3 de agosto de 2012. Karina, nós tivemos como destaque, obviamente, o início do julgamento da ação penal 470, mas não foi o único tema em debate no Plenário do Supremo. Direitos eleitorais foram temas discutidos na quarta-feira, acerca da possibilidade de uma única pessoa exercer, por três mandatos consecutivos, o cargo de prefeito municipal, ainda que em municípios diferentes. Essa foi uma discussão que tomou toda a sessão da quarta-feira e acabou confirmando a jurisprudência, tanto do Tribunal Superior Eleitoral, como do Supremo Tribunal Federal também. Lembrando que a sessão plenária da quarta-feira, dia 1º de agosto, abriu os trabalhos do semestre, portanto, este segundo semestre de 2012. O Supremo Tribunal Federal, naquela sessão, manteve, por maioria dos votos, entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, como já adiantou a Karina, o TSE, e impediu o terceiro mandato consecutivo de prefeitos em municípios distintos. A decisão, vale lembrar, é tema de repercussão geral e vale para todos os casos semelhantes. Os ministros decidiram que, com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não é possível o exercício de mais de dois mandatos de prefeito em municípios diferentes. A decisão foi tomada durante a análise de um recurso contra a decisão do TSE, que caçou o mandato do prefeito de Valença, no Rio de Janeiro, Vicente de Paula Souza Guedes. Ele exerceu dois mandatos como prefeito de Rio das Flores, no mesmo estado, e depois transferiu seu domicílio eleitoral para Valença, onde em 2008 foi eleito prefeito. Para o TSE, Vicente era inelegível por exercer pela terceira vez consecutiva o mandato de prefeito, o que é proibido pela Constituição. Para a defesa do prefeito cassado, ninguém pode ser irrelegível para cargo diverso. Reeleição, até por um imperativo lógico, requisita o mesmo cargo e diz ele, ninguém pode ser irrelegível para cargos diversos. A prevalecer a jurisprudência proposta pelo TSE, e diga-se por maioria de votos, um prefeito que exerceu cargo em uma determinada unidade da federação estaria agora irrelegível para cinco mil e seiscentos e tantos municípios. O Procurador-Geral da República se manifestou contra a possibilidade de exercer mais de dois mandatos de prefeito. A questão diz respeito ao que se tem chamado no campo eleitoral do prefeito profissional. Qualquer chefe de poder executivo, presidente da República, governador do estado e prefeito municipal, somente pode, no Brasil, exercer dois mandatos consecutivos no cargo de chefe de poder executivo. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator do caso, ministro Gilmar Mendes, que entendeu que aquele que exerce dois mandatos de prefeito consecutivos está proibido de exercer o cargo em qualquer outro município no mandato seguinte. Mas no caso específico, o ministro votou contra a cassação do mandato do prefeito, com base no princípio da segurança jurídica. Porque na época em que ele foi eleito, a jurisprudência do TSE, ao interpretar a Constituição, permitia esse tipo de candidatura. A mudança de jurisprudência do TSE está submetida a esse princípio, de modo que seus efeitos somente podem valer para as eleições que se realizarem até um ano da data da sua aprovação. O ministro César Peluso também votou pela não cassação do prefeito, mas por motivos diferentes. O prefeito de uma cidade não é reeleito no cargo de outra cidade. Isso não é reeleição. Quando se diz que o cidadão foi reeleito, evidentemente se supõe e entende, a menos que haja outra convenção linguística, que ele foi eleito para o mesmo cargo. Por estes argumentos, eu também dou provimento ao recurso. Já o ministro Joaquim Barbosa abriu a divergência e votou no sentido de se manter a cassação do prefeito. Eu nego o provimento. Muito bem. Mantenho a decisão do TSE. Ainda durante a sessão, os ministros analisaram a décima questão de ordem na ação penal número 470. Eles decidiram que os advogados de defesa não vão poder utilizar recursos visuais durante as sustentações orais. Lembrando, portanto, que essa sessão da quarta-feira marcou exatamente o início dos trabalhos do segundo semestre de 2012, na qual, logo no início, o ministro Ayres Brito deu as boas-vindas aos funcionários do plenário, aos próprios ministros, na expectativa dos trabalhos, portanto, para este segundo semestre. E como destaque exatamente, o recurso extraordinário 637.485. Relator ministro Gilmar Mendes, Vicente de Paula de Souza Guedes versus Ministério Público Eleitoral. Um recurso extraordinário contra um acórdão do TSE que confirmou decisão para a cassação do diploma dos candidatos eleitos e diplomados para os cargos de prefeito e vice-prefeita do município de Valença, no Rio de Janeiro, nas eleições de 2008, como vimos agora na reportagem de Ana Paula Ergang. Vamos, portanto, destrinchar um pouco mais este julgamento em destaque na semana do plenário do Supremo. Karina, o que alegou o recorrente neste caso? A alegação é de que a reeleição para o mesmo cargo, o que implicaria um primeiro mandato e, logo em seguida, um outro mandato no mesmo município, não significaria a possibilidade de eleição para um cargo da mesma natureza, o que implicaria ele ser prefeito em outro município. Esse era o principal argumento da defesa para dizer que não haveria uma perpetuação no poder, já que é esse o propósito da Constituição Federal, estabelecida lá no artigo 14, parágrafo 5º, que permite a reeleição apenas para um mandato. Então, com base nessas argumentações, a defesa pedia que a cassação que foi determinada pelo TSE fosse, de uma certa forma, revista e a Suprema Corte determinasse que o prefeito cassado, então, pudesse exercer o mandato, ainda que agora ao término da legislatura, já que o mandato seria de 2009 até 2012, já estamos ao término desse mandato. Então, com essas argumentações, a defesa procurava, portanto, dar uma outra interpretação ou, pelo menos, manter a interpretação do TSE à época do pleito eleitoral em que ele venceu as eleições para o município de Valença, mesmo tendo sido prefeito por dois mandatos consecutivos, em Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro. Eram esses os principais argumentos que se buscavam no plenário na quarta-feira. Nós vimos trechos dos votos que aconteceram no plenário do Supremo Tribunal Federal, portanto, já adiantando, vamos aprofundar um pouquinho mais, ver alguns trechos destes votos, que caracterizaram justamente a sessão, na medida que tivemos um posicionamento manifestado pelo ministro relator, Gilmar Mendes, e também dois outros posicionamentos diferentes, do ministro César Peluso, que veremos ainda nesta edição, que acompanhou o entendimento do relator, mas por uma fundamentação diferente, e o voto divergente do ministro Joaquim Barbosa. Vamos começar, portanto, com o trecho final do voto do ministro relator, Gilmar Mendes. Apesar de ter entendido corretamente que é ineligível para o cargo de prefeito cidadão que exerceu por dois mandatos consecutivos, cargo da mesma natureza, em municípios diversos, não pode retroagir para incidir sobre o diploma regularmente concedido a esse recorrente, vencedor das eleições de 2008 para prefeito do município de Valência. Por isso, presidente, eu estou chegando à conclusão, embora reconhecendo a correta interpretação do artigo 14, parágrafo 5º, na versão dada pelo TSE, eu estou reconhecendo a repercussão geral e estou dando provimento ao recurso, de modo a resolver o caso concreto, no sentido de que a decisão do TSE, apesar de ter entendido corretamente que é ineligível para o cargo de prefeito, o cidadão que exerceu por dois mandatos consecutivos, cargo da mesma natureza em municípios diversos, não pode incidir sobre o diploma regularmente concedido a esse recorrente, vencedor das eleições de 2008, que, como eu disse, só foi impugnado a posterior. Deixar assentado sob o regime de repercussão geral os seguintes entendimentos. O artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna ineligível para determinado cargo de chefe do Poder Executivo, cidadão, que já exerceu dois mandatos consecutivos, reeleito uma única vez, em cargo da mesma natureza, ainda que em ente de federação diverso. As decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento implica em mudanças de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficazes sobre outros casos do pleito eleitoral posterior. É assim que eu me manifesto, presidente. O ministro Joaquim Barbosa divergiu antecipando o voto. Vamos rever. Eu me lembro bem que nós decidimos aqui, há cerca de três anos, o caso de uma promotora de justiça que, inconstitucionalmente, se candidatou ao cargo de prefeito, foi eleita e depois, sob a alegação de que tinha direito adquirido, se reelegeu, mesmo após o advento da proibição pela Constituição. E nós vamos, mais uma vez, incidir no mesmo erro. Ou seja, vamos remendar, sempre trazer remendos, né? Porque esse indivíduo foi eleito e não podia ser, já cumpriu quase todo o mandato, só restam três meses, três ou quatro meses, nós agora vamos apor o carimbo de legalidade à sua eleição. Eu não vejo sentido nisso. Vossa Excelência nega provimento ao recurso. Eu nego provimento. Uma terceira via de entendimento foi criada pelo ministro César Peluso. Ele acompanhou o voto do relator, ou seja, deu provimento ao recurso, mas por outro fundamento. Não existe reeleição para outro cargo. O prefeito de uma cidade não é reeleito no cargo de outra cidade. Isso não é reeleição. Quando se diz que um cidadão foi reeleito, evidentemente, se supõe e entende, a menos que haja outra convenção linguística, que ele foi eleito para o mesmo cargo. Então, se a Constituição fala em reeleição, evidentemente significa para o mesmo cargo. E também, quando ela se refere a mandato, significa, evidentemente, a mandato relativo a um mesmo cargo. Logo, a meu ver, e com devido respeito, a mim, neste caso, não há lugar para a ideia da fraude à Constituição, ou a fraus-constituições, porque, a meu ver, não existe nenhuma regra constitucional, como tal cogente proibitiva dessa reeleição, que, no caso, foi confirmada, enfim, por outros motivos, com aplicação do princípio da segurança jurídica. Eu não vejo, senhor presidente, na verdade, nenhuma infração à norma constitucional, razão pelo qual, por estes argumentos, eu também dou provimento ao recurso. Bom, Carina, então vamos fatiar um pouco, para o entendimento, pelo menos, um pouco deste processo, já que foi um processo, na verdade, bastante debatido pelos ministros no plenário, na sessão da quarta-feira, dia 1º. Houve três posicionamentos. O ministro Dilmar Mendes deu provimento ao recurso, o ministro César Peluso, que vimos por último agora, ele também dá provimento, mas por uma fundamentação diferente, e a divergência aberta pelo ministro Joaquim Barbosa. Qual a diferença entre os votos? É, exatamente. O ministro Dilmar Mendes, relator, entendia que, realmente, de acordo com a jurisprudência atual do TSE e do Supremo Tribunal Federal, apenas dois mandatos consecutivos são permitidos pela Constituição, ainda que se pretenda ser prefeito em um outro município, num terceiro mandato consecutivo, isso significaria uma perpetuação no poder, o que a Constituição prevê como não sendo possível, não sendo admitido. Então, para o ministro Dilmar Mendes e para todos aqueles que o acompanharam, é possível que você seja prefeito durante um mandato em um município, se reeleja para este mesmo cargo, neste mesmo município, para um outro mandato, e depois, num terceiro, você pode eleger-se para qualquer outro cargo, para deputado, vereador, senador da República, deputado federal, estadual, qualquer um, menos prefeito. No entanto, o ministro Dilmar Mendes entendeu que, com base no princípio da segurança jurídica, no princípio da confiança, era preciso deixar estabelecidas aquelas regras que vigiam a época do pleito eleitoral. Em 2008, quando esse prefeito cassado, que vem ao Supremo recorrer, registrou a sua candidatura, o TSE entendia que era possível a manutenção desse tipo de candidatura, ou seja, ele já prefeito duas vezes, desincompatibilizou-se ao término do segundo mandato para candidatar-se a prefeito em um outro município. O TSE permitia, então, essa era a orientação jurisprudencial do TSE. Após o pleito, a orientação muda e, aplicando-se essa nova orientação àquelas eleições, poderia ocorrer o que o ministro chamou de violação do princípio da segurança jurídica ou princípio da confiança. Então, essa foi a fundamentação do voto do ministro Dilmar Mendes. O ministro Joaquim Barbosa entendeu que, de forma alguma, em qualquer hipótese, haveria que deveria ser mantida a decisão do TSE, a Constituição não permite esse terceiro mandato, não é esse o propósito, o espírito da Constituição e haveria, sim, uma violação caso houvesse uma cassação dessa decisão do TSE, concordando, portanto, com a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ministro César Peluso, por seu turno, entendeu que não há qualquer óbice, quando ao interpretar o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, uma determinada pessoa ser prefeito por dois mandatos consecutivos em um município e, desincompatibilizando-se, ser candidato a prefeito em um outro município. Para ele, os argumentos trazidos pela defesa deste prefeito cassado eram absolutamente plausíveis e que, portanto, por esse fundamento, entendendo que, quando ele vai para um outro município pleitear um terceiro mandato, na verdade, isso não seria reeleição, mas seria eleição para um cargo da mesma natureza e não uma reeleição para o chefe do Executivo Municipal. Então, o ministro César Peluso e o ministro Marco Aurélio adotaram, no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário, para afastar a cassação do prefeito, determinar a sua posse, mas por este fundamento, entendendo que não se tratava de reeleição, como de fato foi alegado pela defesa. Só para reforçar, o ministro Marco Aurélio também, a exemplo do ministro César Peluso, acompanhou o voto do relator Gilmar Mendes, no sentido de dar provimento ao recurso, mas baseado no fundamento elaborado pelo ministro César Peluso. O voto deles, dos dois, foi semelhante. E no frigir dos ovos, na totalização, em relação a dar ou não dar provimento, qual foi o resultado do julgamento? Os ministros acabaram dando provimento, ficando vencido apenas uma minoria, para que este prefeito tome posse, ainda que agora, ao término do mandato, nesses quatro anos últimos de eleição. Mas foi pelo provimento do recurso extraordinário. É um fato curioso, que é muito comum, inclusive, no plenário, o resultado final é bastante específico, mas o fundamento para a convicção do magistrado, ele pode ser variado em relação ao seu livre convencimento. Foi o que aconteceu neste caso. A interpretação da Constituição, e veja, a interpretação da legislação brasileira, depende muito do próprio magistrado, como ele vê e como ele vai fazer essa aplicação ao caso concreto. Tanto o ministro Gilmar Mendes, quanto o ministro César Peluso e Marco Aurélio, entendiam que o prefeito cassado, por motivos distintos, deveria retornar ao cargo, deveria ser afastada a decisão do TSE. É o princípio do colegiado, Karina. É, exatamente. É esse princípio que foi aplicado e aí a decisão, embora divergente, embora diferentes fundamentos, levou-se a uma mesma conclusão. Portanto, destaque na sessão plenária da quarta-feira. No segundo bloco, mais destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com plenárias e os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF iniciou nesta quinta-feira à tarde o julgamento da ação penal 470. Confira agora como foi a sessão na reportagem de Ana Paula Ergang. Durante a sessão, o ministro Joaquim Barbosa lê um resumo do relatório da ação penal. O Procurador-Geral da República narrou na denúncia uma, aspas, sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. Todos os réus negaram em seus interrogatórios a prática dos crimes que lhes foram imputados. De acordo com o relatório, a defesa de todos os acusados pediu a absolvição, alegando que eles não praticaram os crimes narrados na denúncia e também a inexistência de provas que suportem a acusação. Ainda durante a sessão, por maioria, os ministros negaram o pedido de desmembramento da ação penal nº 470. O pedido foi feito no início do julgamento por três dos advogados de defesa. A questão de ordem foi proposta com a alegação de incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar acusados sem prerrogativa de foro, conforme determina a Constituição Federal de 1988. Para o relator, ministro Joaquim Barbosa, a questão já foi discutida e não a ofensa à competência do STF. O mais alto tribunal do país decidiu, longamente, eu não vejo razão voltar a discutir essa questão. A divergência foi aberta pelo revisor, ministro Ricardo Lewandowski, que votou pelo desmembramento do processo. Ele argumentou que manter a competência do STF, em casos que deveriam ser de outras instâncias, fere os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer apuração penal formulada contra ela. A única justificativa, em parte socialmente aceitável, para agasalhar-se o foro por prerrogativa de função é a proteção do próprio cargo, não é a proteção da pessoa. A maioria dos ministros acompanhou o relator. Não se pode, no mesmo processo, voltar atrás. A marcha é para a frente. Os fatos são interdependentes. O que levaria um julgamento isolado à possibilidade de prolação de decisões inconciliáveis. Se levarmos ao pé da letra a ideia de que há um direito a esse juízo natural por parte daquele que não tem o foro porerrogativa de função, também teríamos uma consequência. Quantas e quantas causas não seriam anuladas? Tendo sido provado pelo Procurador-Geral da República que havia um liame substancial entre os fatos que impediria que tudo pudesse ser compreendido e, portanto, julgado em conjunto, que se mantivesse aqui. Esta garantia se estende a todos os demais réus que são alcançados pela conexão, que não pode dizer que serão mais bem julgados por órgãos inferiores do que pela mais alta corte do país. Seria um absurdo que o tribunal afirmasse uma competência sem levar em conta a sua competência constitucional. Esse procedimento, como este, que hoje se acha em curso, não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo. O presidente do STF, ministro Ayres Brito, acompanhou o voto do relator e proferiu o resultado final da questão de ordem. Perfilho, portanto, integralmente o voto do eminente relator, Joaquim Barbosa, nesta questão de ordem, no sentido de não acolhê-la, não acolher a questão de ordem, para assentar a competência deste Supremo quanto ao processo e julgamento dos denunciados, que não são detentores de mandato parlamentar, vencidos os eminentes ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. É a proclamação do resultado. Vamos rever agora o voto do ministro relator na questão de ordem sobre o desmembramento do processo, levantada na sessão desta quinta-feira. O mais alto tribunal do país decidiu, longamente, eu não vejo razão, me parece até irresponsável voltar a discutir essa questão. E mais, foi dito aqui na tribuna que a questão não foi debatida sob o prisma constitucional. Ora, o tribunal tem uma súmula sobre o assunto, meu Deus, súmula 704 que diz, não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do Correio ao foro por prerregulativa de função de um dos denunciados. E há inúmeros outros julgados no mesmo sentido. Então, senhor presidente, a questão está desenganadamente preclusa, como diz o ministro Marco Aurélio. Eu proponho que a discutamos, que a votemos o mais rápido possível, sem maiores delongas. Como vimos na reportagem anteriormente, o voto seguinte foi do ministro revisor do processo, Ricardo Lewandowski. Para ele, o desmembramento deveria ocorrer. Vamos ao final do voto do ministro. Diante de todo o exposto, resolvo a questão de ordem, no sentido de assentar que se faz necessário o desmembramento do feito, com relação aos réus sem prerrogativo de foro, devendo permanecer sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, apenas aqueles que detêm tal status processual por força da própria Constituição, quando mais não seja por uma questão de isonomia em face dos acusados do referido inquérito 2280 de Minas Gerais, os quais se encontram em idêntica situação daqueles outros. Por fim, apenas gostaria de dizer que o fato de eventualmente autorizarmos que o feito prossiga na primeira instância perante o juiz natural, isso não acarretará qualquer atraso, porque o feito está pronto, a instrução processual foi feita. O juiz simplesmente, e talvez em tempo anterior ao que levaremos para deliberar aqui nessa Suprema Corte, proferirá a sua decisão condenatória ou absolutória. Inclusive, poderá determinar a prisão, se for o caso do réu, se este apresentar alguma periculosidade para a sociedade. Portanto, e também não há risco de prescrição nenhuma, porque nós sabemos que a sentença condenatória é um fator de interrupção da prescrição. Portanto, uma medida desta natureza não trará nenhum prejuízo, muito pelo contrário, garantirá os direitos fundamentais dos réus em face da Constituição da República Federativa do Brasil e como vota. Bom, Karina, nós vimos na reportagem, mas vamos rever, portanto, qual foi o resultado da votação dos ministros nesta questão de ordem sobre o desmembramento da ação penal 470? É, como já havia sido decidido antes, como o ministro Joaquim Barbosa disse, a decisão foi ratificada, mais uma vez, mantendo o Supremo Tribunal Federal a competência para o processamento e julgamento desta ação penal, como de fato já havia sido decidido. Então, portanto, o julgamento em relação aos 38 acusados pelo Ministério Público Federal continua sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Na segunda parte da sessão plenária da quinta-feira, como vimos agora há pouco na reportagem, tivemos a apresentação do relatório do ministro Joaquim Barbosa. E o julgamento da ação penal 470 continuou em sessão extraordinária nesta sexta-feira. Acompanhe na reportagem de Ana Paula Ergang. O julgamento da ação penal número 470 foi retomado com a manifestação do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que apresentou os argumentos de acusação. A denúncia oferecida em março de 2006 por meu eminente antecessor, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, e recebida em sua quase integralidade por esta Corte Suprema. Em agosto de 2007, contra 38 acusados, descreveu um conjunto de fatos tipificadores dos crimes de quadrilha, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. Dos 38 acusados, ele pediu a condenação de 36. Pedi a condenação de 36 acusados. Eminentes ministros, estou absolutamente convencido de que a prova acolhida no curso da instrução, associada aos elementos que instruíram o inquérito, comprovou a autoria e a materialidade dos delitos objeto da acusação, bem como o dolo com que agiram os seus autores. De acordo com o relatório do ministro Joaquim Barbosa, a defesa de todos os acusados pediu a absolvição, alegando que eles não praticaram os crimes narrados na denúncia e também a inexistência de provas que suportem a acusação. Na próxima segunda-feira, começam as sustentações orais dos advogados dos 38 acusados. Karina, o julgamento da ação penal 470 continua na próxima semana. Conforme o cronograma oficial publicado pelo Supremo Tribunal Federal, a semana que vem as sessões plenárias serão destinadas para sustentações orais das defesas dos acusados. Vamos aguardar, portanto, o encontro marcado. E por aqui vai ficando esta edição de plenárias. Obrigado, como sempre, pela audiência. Continue conosco aqui, na TV Justiça. E por aqui vai ficando esta edição de plenárias.